Olá amigos da Náutica, Loucos e Loucas por barcos, estamos aqui em mais um dia de Boat Show, em mais um dia no nosso estúdio. Estou com o José Eduardo, o Zé da Mestra, o proprietário do estaleiro Mestra de Pederneiras, que anda fazendo muito sucesso, que já foi até para o Rio Boat Show esse ano, de tanto barco que estava sendo pedido, consultado e foi inclusive tentar angariar e conquistar o público nas águas do Rio de Janeiro. Zé, muito obrigado pela presença, vocês que estão aqui com um stand mais uma vez presentes, com um stand maior, com mais modelos. E por falar em mais modelos, já de cara, quero dar as boas-vindas e quero que você já comece abrindo o jogo para falar para o pessoal o que tem de novo no seu novo e grande stand aqui no São Paulo Boat Show. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui falando com você. Uma referência do mercado náutico brasileiro, da informação náutica, da instrução náutica. Então eu me sinto muito feliz de estar aqui próximo a você nesse momento. É um prazer. A Mestra veio realmente para o São Paulo Boat Show esse ano, com um stand bem maior que os outros, praticamente o dobro do ano passado, trouxemos todas as lanchas da nossa linha, que são desde a Mestra 160 Fishing, a Mestra 180, a Mestra 198, a Mestra 200 que foi lançada aqui o ano passado, a Mestra 212, a 222, a 230 e a 240, que por sinal tem um teste seu e é um grande sucesso de vendas. E aqui esse ano nós trouxemos uma grande evolução com o estaleiro, um estaleiro que está deixando de ser um estaleiro que produz lanchas de pequeno porte, já iniciando uma nova trajetória, uma nova fase, construir lanchas de médio porte e estamos aqui lançando a Mestra 322, uma linda lancha de 32 pés, que com certeza tem agradado a todos e vai ser um grande sucesso. Já vendeu no salão? Nós estamos hoje, em dois dias, sete unidades, sete unidades, é muito satisfatório. Isso está parecendo conversa de pescador, Zé. Não, não é, tenho inclusive um cliente que comprou, ele esteve ontem no Yacht Club de São Paulo, com outro cliente, amigo também, que acabou de receber no mês passado uma 240, 240 dele está com 5 horas, e o que comprou a Mestra 322 foi lá e conversou com ele, ele falou, não, a minha 240 que está com 5 horas, eu já vou lá no estaleiro e vou querer uma 322 também. E você faz esse negócio de pegar, ainda mais tão nova, você pega pelo preço que ele pagou ou não? Não, ele já existe. Não sei, estou perguntando, explica para o pessoal, porque ele falou, como é que funciona isso? Não, existe uma depreciaçãozinha mínima, mas existe, normal, mas nós estamos pegando, desse pessoal que comprou a 322, 4 já tem Mestras. Então... É, você falou que a 240 que eu testei e também pulou, né? Está voltando, está voltando, ele é do menino ali de Campinas, e ele acabou pegando a 322. Então, e quando, veja só, a 240, não é só uma questão de tamanho, o que o pessoal busca, o que eles falam com você, além do fato de ser a novidade, ah, gostei, o barco está lindo, confiam na marca, mas ele está saindo de uma 24 pés, sem cabine, que eu adorei no teste, falei, é claro, o barco foi muito bem, tem vários méritos, mas é uma 24 pés, pro aberta. Pro aberta. O que o pessoal está falando para você, não, olha, eu vou investir aqui nessa 32 pés sua, porque é um barco totalmente diferente, aí você colocou lá um t-top enorme, eu nem sei se de série ou se é opcional, cabine, banheiros, muda totalmente o perfil de uso. O que o pessoal alega para você, para querer, além do simplesmente o tamanho maior? Bom, vou dar até o exemplo, já que nós estamos falando desse cliente, é o Diego de Campinas, vou até dar o exemplo dele, ele fica numa marina ali na região de Nazaré Paulista, e ele utiliza a lancha diurno, agora ele vai praticamente o final de semana todo utilizar a lancha, dormindo na lancha. Porque ele não tem a casa, ele vai só para usar a lancha na marina. Tem muita gente que tem a casa, a lanchinha não é o que, ah, entendi, ele substitui a casa. Substitui a casa, então ele vai, tipo, sexta-feira. Esse é o argumento que o pessoal está falando. Sexta-feira para a marina, ele vai ter a casinha dele dentro da 32, que tem uma cabine principal com 1,90m, tem um banheiro com 1,80m, com box, chuveiro com box, tem uma cabine principal com 2m por 1,90m, uma meia-anal bem confortável, 1,5m por 1,90m, bem completa, micro-ondas, frigobar, cooktop, então um barco que vai dar realmente para se passar dias, é uma casinha. Para um pessoal que está evoluindo de 1 a 24 pés, é realmente muito legal. Eu, durante muito tempo, usei um barco até menor, muito parecido, mas usava de casinha, ia mergulhar na Laje Santos, fazia pernoite, ia passar carnaval em Ilha Bela, um barco desse aí, até um pouquinho menor, mas com um perfil muito parecido. Então, realmente, entendo se é a falta da casa para a substituição da casa, aí faz sentido. Ele consegue ter a casa. E essa marina em Nazaré, das sete vendidas, três vão para a mesma marina. Daqui a pouco vai chamar, você vai fazer uma joint venture na marina, porque daqui a pouco vai ter que pegar o espaço mestre. Só vai ter mestre lá, só vai ter mestre lá. Bom, bacana. E me fala um pouquinho, evoluindo, falando não só também de São Paulo Boat Show, que eu lembro, que eu fiz o vídeo, você lançou a 16, a 160 Fishing, na Raio Olímpica da USP, naquele super diferente de 2020. Aí, ano passado, a 20, a 200. Esse ano, a 322. O plano da mestre, só perguntando aqui se é o plano, porque às vezes não é, tem uma maturação. É lançar um produto por ano, assim, lançando num boat show? Com certeza. Nossa ideia era lançar um barco entre 28 e 32 pés. Nós acabamos optando pela 32 pés. Ficou essa lacuna entre 24 e 32, mas o que nós estamos sentindo, e esse boat show tem sido muito importante para isso, nós estamos sentindo se os proprietários de 230 e 240 conseguem migrar para 322. E o que nós estamos sentindo? Estão migrando. Então, o próximo... Essa lacuna está sendo naturalmente preenchida. Preenchida. Não é mais lacuna. Não é mais lacuna. Então, ele pula já da 24 para 32, da 23 para 32, e isso já define o nosso próximo passo. É, pode ser essa história da casinha, né? Todo mundo falou, bom, eu posso ter a casinha, posso ter a casinha, compro imóvel, compro a lancha, comprar os dois, manter os dois, eu mantenho um só. Perfeito. E usa pouco tempo, então... É, porque você vai usar também, para usar muito tempo, ele fica apertado. Para usar pouco tempo, é legal. Vai bem, vai bem. Raciocínio interessante, hein? Sim. Você acabou atirando no coelho e acertando no elefante. Por mais politicamente incorreto que seja, somos contra a caça, mas ainda podemos fazer o comentário, não é isso? É, nós pensamos muito nesse projeto, um projeto bem elaborado, bem criterioso, a fabricação dos moldes com muito trabalho, muita dedicação. Você observa, o barco não tem uma ondulação, barco perfeito. Que tipo de motorização você vai colocar lá? Nós temos duas opções, ou um 380 HP, ou parelha de 250 HP. Não, um 380 é um big block. Big block. Ou parelha de 250. 250? Parelha de 250. Vai ficar um belo barco. Forte, hein, 250? Forte, forte. Vai navegar muito. Eu acho que vai ficar muito forte. Eu quero, inclusive, que você teste no mar esse barco. Você sabe o que seria legal? Quando você tiver as duas, a gente fazer o teste de uma, e navegar na outra, e fazer a comparação, dar o número das duas, e fazer a comparação. Porque eu fiz isso, há muito tempo atrás, 11 anos atrás, numa 27 pés, que hoje não fabrica mais, que era a versão com o motor centro rabeta, e a parelha de polpa, que no caso era uma 150, uma 27. E é muito interessante. E o pessoal gosta de ver. Ah, deixa eu... Ah, fiz uma dessa também, da Cessa, que era aquela Key Largo 27, que eles também tinham a mesma, um centro rabeta, ou dois, uma parelha 150. Poupa. É, e a parelha popa. E tem diferença. Tem diferença de comportamento, de manobrabilidade, um pouco de consumo, e como tem aquela questão, muitas vezes, de calado, cada um pode optar pelo que mais interessa. É um dos testes mais interessantes de fazer, que você tem essa comparação, mesmo barco, diferentes configurações. É bem legal. Vamos fazer com os dois motores, com 380 e com a parelha 250. Tá bom. Tá marcado. Ótimo. Ó, essa 32 eu quero testar no mar, hein? Não, essa é no mar. No mar? Vamos organizar pro mar. No mar. Mês que vem, vamos fazer... Vamos fazer a volta de Ilhabela? Vamos fazer? Ótimo. Fantástico, fantástico. O que mais você conta pra gente? Planos aí em futuros, estaleiro? Então, baseado no que nós estamos sentindo nesse Boat Show, e os números do Boat Show, dessa migração de clientes mestras, de 230 a 240, pra 32, pra 322, já define o próximo passo nosso. Nós vamos pra uma 38 peças. Então, o ano que vem, nós vamos tá aqui, com uma 38 peças. O barco já tá desenhado, já tá na cabeça, já tá no sonho. Você é doido. Então, nós vamos... Calma, calma. Alguém segura esse menino. Deram uma gestão de adrenalina nele aqui. Não, vamos. Tamo ampliando o espaço físico. Não, eu sei que vocês são capazes, eu sei de tudo isso. Tô falando só... Né? Uau. Não, e vamos... Naquele momento... Agora não tá na moda o momento uau? Esse é o momento uau da nossa entrevista. Caramba, e ano que vem, temos a Mestre 38. Temos. E o que é uma... Você pode falar? Vai ser aberta? T-top, HT? Ou é segredo? HT. Com algumas inovações pra categoria. Mas ela vai ser uma 38 HT. E pode ter certeza, vai ser um barco lindo como a 322. E vai ser um barco especial. Tá bom. Acredito. Bom, o que mais? Convida o pessoal então pra... Quem ainda... Que ainda temos muito tempo, convida o pessoal pra ver. Quem vem, mas não tem problema. Quem vir depois, assistir os vídeos no São Paulo Boat Show, o microfone é todo seu. A Mestra 322 é a grande estrela, o nosso lançamento. Inclusive, tá colocada numa posição de destaque no próprio estante. Convido a vocês que estão aqui nos acompanhando, que realmente venham conhecer um barco diferente. Um barco que tem inovações pra categoria. Um barco muito bem construído. Com muita visibilidade de dentro. Ele é todo envidraçado, todas as duas laterais do costado. E com, principalmente, com ventilação. Então, todas, seja os vidros da cabine principal, com gaiutas, com vigias, melhor dizendo, vigias. O banheiro com vigia e a cabine meianal, as duas com vigias. Isso é importante. Um barco se ventila, um barco com espaço interno fantástico, um barco com um solário de proa maravilhoso, com um passadiço seguro. Eu gostei bastante. Passadiço bem seguro, bem amplo, dá segurança pra criança, pra idoso, ir até o solário de proa. Uma praça maravilhosa, confortável, cabe as 14, 15 pessoas programadas pro barco. Um espaço gourmet muito bonito. E tem promoção de lançamento? E tem promoção de lançamento. Tem? Os preços... Não é aquela história de Black Friday esquisita, né? Não. Tudo pela metade do dobro. É, tudo pela metade do dobro. Não, os preços que a Mestra veio realmente pro São Paulo Boat Show em toda... Foi pra conquistar mercado. Em toda linha, realmente é diferenciado. É diferenciado. Desde a ficha em 160, a Mestra 180, toda a linha completa, a própria 240, com uma condição que não existe. somente durante São Paulo Boat Show. Depois volta tudo ao preço normal. São Paulo Boat Show é o lugar de fazer bom negócio. É oportunidade. É o momento. Zé, muito obrigado. Um forte abraço. Parabéns. Eu já dei uma passada lá, né? Aquela minha velha sapiada curiosa, que você sabe que eu já chego lá. É, olhando. Deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, como é que... E ficou muito bacana. Parabéns. Eu sei o quanto você se esforça, o quanto você se dedica pessoalmente aos assuntos. As pessoas não sabem, mas eu vou contar um segredo que o Zé, que atende pessoalmente o Instagram do Instaleiro, você mandar uma mensagem lá, é ele que tá lendo, que vai te responder, o que é muito bacana. Então, sucesso. Mais sucesso. Parabéns. E um ótimo salão pra você. E ótimos novos projetos. E eu espero ansiosamente o teste da 322. Vamos fazer junto esse teste. Estou muito curioso, muito afim de fazer esse teste. E vamos fazer com os dois motores. Vamos. Guilherme, é um grande prazer estar aqui com você.